Tá gravando? Tá. Aí eu tomei o copo amarelo de novo, né? Tomar aqui um gole aqui. Como vocês gostam que eu fale, né? Eu falo hoje do Natal. O Natal é interessante aqui na minha cidade que as pessoas parar de falar de político, né? Aí começaram a voltar a falar agora do Natal. Eu vi gente hoje indo comprar carne, vi gente hoje comprar ovo. Grande Sofia, viu? O ovo do vizinho. Moço, mas a na cor. Pagar os outros, o pessoal não quer. Pode ter certeza, moço. Papaiita, meu Deus. Mas não é só aqui que tem isso, não. Eu tenho certeza. O Maragatriz 80% é daqui. Tu vai ver como vai ter gente hoje nos estados postando lá. Só coisa boa. A vida bababababa. Não é mais de pagar as contas. Mandou uma alusão pro meu parceiro amigo GG aí que tá fazendo aniversário hoje também, dia 24 de dezembro. Bicho, é honrado. Mas voltando ao assunto. Hoje mesmo é Natal. Tem muita gente que não sabe nem o que é o Natal. Tem muita gente que Natal é Papai Noel. E não tem nada a ver com o Papai Noel. Natal se comemora o nascimento de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, consumador de toda a fé. Ele que nos move, Ele que nos guia. Mas pra muitos do Natal é um descanso. Pra muitos do Natal é é cachaçada, é festa, é fazer tudo. Muito menos, por último, a família dele. Aí quando dá no outro dia, ainda vai falar ainda. Eita, meu irmão, gasto meu dinheiro todinho pra quê, rapaz? Esse ano no Natal também já veio quatro pessoas gravam. Quatro, quatro. Parece de Natal. Mas no meu tempo, a situação mudou tanto que no meu tempo ainda havia de nós pisca de Natal. Ainda havia, deixa eu ver o que mais, umas árvores de Natal. Esse ano, pra não dizer que eu não vi um pisca. Eu vinha vindo, tinha um um bar, aí tinha umas cascatazinhas de Natal. Natal não é aquela rua de Natal. Mas dos outros lugares, meu amigo, o negócio de dinheiro tá difícil. E aí, tu é doido. Mas modéstia a parte, né? Eu que espero que você tenha um Natal bom. Tô logo fazendo esse vídeo logo pra lhe dar um Feliz Natal. Depois as pessoas falam, é, a vida não tem um Feliz Natal. Tô desejando um Feliz Natal. Ano novo, mas nem chegando novo. Me dá um bom Feliz Natal. Se você não tiver um Feliz Natal, mas que você tenha um bom ano novo, mas se preocupe não que a vida vai passando. Um dia é ruim, o outro é ruim. Mas um dia vai ser bom, um dia vai ser bom. A vida é a vida, minha amiga. A gente tem que passar, tem dia que a gente passa por fase ruim. Mas não é porque, nem eu falei ainda agora, não é porque você não vai comer um peru, mas você pode comer um ur, vai comer um frango, vai comer uma carne assada, vai comer outra coisa. Meu amigo, a gente tá aqui, a boca foi feita pra comer. Então, bora comer, bora pras casas dos vizinhos. Lá na carne assada, meu querido.